Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartunhos de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank, trabalhando em casa, home office. É, o Nubank continuará em home office até o final do ano, segundo a nota para a CNN. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. A responsável de recursos humanos do Nubank deu uma nota para a CNN, onde eles informaram que os funcionários não terão pressão nenhuma de voltar a trabalhar nos seus escritórios, inclusive eles poderão continuar trabalhando em home office dentro da sua própria casa, como vem sendo feito hoje. Segundo ela, o Nubank se preocupa muito com a saúde e com a situação que vem acontecendo no país, então eles preferem que os funcionários continuem trabalhando em casa até o final do ano e assim poder então continuar exercendo as suas atividades em casa e atendendo as pessoas da forma que eles vêm fazendo hoje naturalmente. Vamos então a nota que foi dada para a CNN Business aqui no canal Cartunhos de Crédito Alta Renda. Eu dei aquela paradinha no vídeo para pedir para vocês aquele like. Não esqueça de se inscrever aqui no canal para que a nossa comunidade de cartões de crédito cresça ainda mais. Ajude o nosso canal, acione o nosso sininho e receba diariamente os vídeos do canal. Nubank começou oferecendo cartão de crédito, senuidade e agência. O Nubank autorizou a prática de home office a seus colaboradores até o fim deste ano. A informação foi comunicada por e-mail pela responsável da área de recursos humanos, RH, Hennie Moldin. Estou aqui para anunciar que continuaremos a trabalhar remotamente até o fim de 2020, afirmou a executiva norte-americana em mensagem a qual a CNN Brasil Business teve acesso. Ainda que possível, que podemos abrir nossos escritórios antes, não exigiremos que os Nubankers, como são chamados, os trabalhadores do Nubank, compareçam às nossas dependências antes do fim do ano, reforça Moldin. A Fintech tem mais de 2.400 funcionários distribuídos em escritórios em São Paulo, Berlim, Cidade do México e Buenos Aires, e que trabalham em esquema de home office desde o dia 12 de março, um dia após a Organização Mundial da Saúde, OMS, declarar pandemia global pelo novo coronavírus. Em entrevista recente ao CNN Brasil Business, a cofundadora do Nubank, Cristina Junqueira, destacou que a empresa de todos os setores vão operar a partir de um novo normal, em pós-pandemia, com uma aposta redobrada na área digital. Se pudéssemos apertar o botão e acelerar o tempo para olhar, para daqui seis meses ou um ano, o mundo será de fato bem diferente do que era antes, disse a executiva. Outra empresa do setor financeiro, a XP, também havia anunciado, na semana passada, a adoção do trabalho remoto aos seus 2.700 funcionários até dezembro, com possibilidade de implementá-lo de maneira permanente. Procurado, o Nubank ainda não se manifestou sobre a decisão de ampliar o home office até o fim do ano. Bem, gente, eu conheço várias empresas aqui em São Paulo que também vão trabalhar em home office até setembro, outros tenderem até outubro, outros vão até novembro, e, segundo a CNN, Nubank até dezembro, né? Portanto, está aí uma nota da CNN Brasil, vou deixar para vocês o link aqui embaixo para vocês, caso queiram ler completa a matéria, fica para vocês à disposição aí, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e do nosso quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo, fiquem com Deus! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho